Fala meus bravos, venético na área, vou mostrar a vocês uma gameplayzinha de Tristana Espero que vocês gostem aí, vou ficar calado mano porque eu não posso conversar faz um tempo aí que Minha avó tá morando aqui em casa e tá tarde da noite, beleza? Então deixa o like, curte o vídeo e eu espero que vocês curtam aí essa gameplay Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.